Foi confirmado. Ronaldo age nos bastidores para trazer jogador do Mônaco da França. Veja essa matéria. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo o que acontece com a raposa com exclusividade. A diretoria do Cruzeiro demonstrou recentemente seu interesse em trazer o meio campista Jean Lucas, que atualmente se encontra na reserva do Mônaco da França. Com o desejo de retornar ao Brasil e buscar uma nova oportunidade para mostrar seu futebol, o jogador vê com bons olhos a possibilidade de ser emprestado a um clube brasileiro, e o Cruzeiro surge como um forte candidato para receber o atleta. Jean Lucas, de 23 anos, despontou como uma das promessas do futebol brasileiro durante sua passagem pelo Flamengo, onde teve boas atuações e chamou a atenção de clubes internacionais. Em 2019, o jogador foi vendido ao Lyon, da França, e posteriormente emprestado ao Mônaco, porém, desde então, vem enfrentando dificuldades para se firmar como titular. Com a chegada do mercado de transferências e a busca por reforços para a equipe, a diretoria do Cruzeiro identificou em Jean Lucas um potencial reforço capaz de agregar qualidade técnica ao meio campo da equipe. Além disso, o clube acredita que o jogador terá a oportunidade de retomar seu melhor futebol e, consequentemente, ajudar a equipe a alcançar seus objetivos. O Meia, que está em contato com os dirigentes do Cruzeiro, tem demonstrado interesse em retornar ao Brasil e ver o clube como uma excelente opção para sua reabilitação no cenário futebolístico. O jogador acredita que o ambiente favorável e o apoio da torcida cruzeirense seriam fatores importantes para o seu desenvolvimento. A negociação entre as partes ainda está em andamento, e detalhes contratuais e financeiros estão sendo discutidos para viabilizar a transferência. A diretoria do Cruzeiro trabalha para encontrar um acordo vantajoso para ambas as partes, visando trazer o Meia Jean Lucas de volta ao futebol brasileiro e oferecendo-lhe a oportunidade de mostrar seu talento em campo. Caso as negociações sejam concluídas com sucesso, Jean Lucas se juntará ao elenco do Cruzeiro e terá a chance de se destacar em uma das principais equipes do país. E aí, torcedor! O que acha do reforço de Jean Lucas no Cabuloso? Deixe sua opinião nos comentários! Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.